Fala meus amigos! Daquele jeitão? Eu sou Teile Fábio e sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show! E no programa de hoje a gente vai dar uma olhadinha em seis filmaços dos anos 80 que infelizmente hoje em dia estão quase esquecidos. Ficou curioso? Então, bora comigo! E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí, porque só assim você vai dar o prazer da tua presença aqui todas as semanas. E aproveita e já deixa aquele like feupudo de largada pra gente. Todo mundo sabe que os anos 80 foram responsáveis pela popularização do cinema rasa-quarteirão, os blockbusters como a gente conhece hoje em dia. Apesar desse tipo de cinema ter dado as primeiras demonstrações de força no final dos anos 70. Além disso, na década de 80 surgiram verdadeiros clássicos que até hoje em dia são cultuados por todo mundo e lembrados quase que diariamente. Filmes como Goonies marcaram toda uma geração. Exterminador do Futuro ainda rende histórias até hoje. E a trilogia do Herói Indiana Jones se tornou atemporal, com filmes que são considerados quase que perfeitos. Só que em contrapartida a gente teve muito filme bom, que fez sucesso nos cinemas ou na locadora, mas que com o tempo foram sendo esquecidos. Seja porque eles deixaram de aparecer nas reprises da nossa sessão da tarde, ou porque não encontraram mais espaço no disputado mercado dos dias atuais. Só que como aqui no canal o nosso negócio é desencavar nostalgia, bora relembrar algum desses clássicos esquecidos. E a gente já vai começando bem, relembrando do filme The Rife, A Aparição, como ficou conhecido aqui no Brasil. Esse filme saiu nos Estados Unidos em 1986 e chegou aqui no Brasil em 1987, quando foi um verdadeiro sucesso das locadoras e logo depois passou no SBT quase que a exaustão. E o filme era estrelado por ninguém menos que Charlie Sheen, que vinha do sucesso Platon e mostrava aqui o seu personagem Jake, chegando numa cidadezinha pequena do Arizona e se metendo com a garota mais popular da cidade. E é claro que junto com isso, vinha muita confusão, por conta do valentão da cidade, que claro, era apaixonado pela mocinha. E é claro que essa sinopse que eu falei aqui poderia ser de qualquer filme adolescente dos anos 80 que passaria batido. Isso até um carro muito sinistro e estiloso aparecer, sendo dirigido por um piloto misterioso, que era praticamente uma mistura do Van Damme com o Jason de Sexta-feira 13. E essa aparição que dava título ao filme, começa então a desafiar a gangue inteira do vilão pra rachas e começa então a matar um por um. E é aí que a gente descobre que o vilão foi o responsável pela morte do namorado anterior da mocinha Carrie e que ele fez isso com requinte de crueldade. E quem é esse misterioso piloto? O Charlie, ou quer dizer, melhor dizendo, o Jake. O que ele tem a ver com essa história? Eu não vou contar pra você porque eu quero que você dê um jeito de assistir ou mesmo de rever esse baita filmão dos anos 80. Só que o filme, apesar de muito bom, foi um fracasso lá nos cinemas da terra do tio Sam, mal se pagando. Só que depois disso ele acabou se tornando um grande sucesso nas locadoras e também na televisão. E hoje é considerado um filme cult. E isso se deve ao fato de que na época o filme foi feito praticamente por desconhecidos. O que estava mais despontando era o Charlie Sheen. Só que hoje em dia a maioria daqueles rostos acabaram ficando famosos. E falando em filmes que envolvem adolescentes e carrões, quem lembra do filme Sem Licença para Dirigir ou License to Drive, como ficou conhecido quando foi lançado lá nos Estados Unidos em 1988? O filme foi um verdadeiro sucesso dos cinemas, também pudera. Foi estrelado por Corey Han, um dos queridinhos lá dos anos 80 e que vinha de sucessos como A Hora do Lobisomem e Garotos Perdidos. E aliás, o Corey Feldman, que era outro queridinho dos anos 80 e que também estava em Garotos Perdidos, também era uma das estrelas do Sem Licença para Dirigir. E o filme, que também foi um dos queridinhos da Sessão da Tarde por muito tempo, contava a história do Les, que era um garoto que tinha acabado de completar 16 anos de idade e ia poder tirar a carteira de motorista dele. Já que lá nos Estados Unidos, pra quem não sabe, a garotada com 16 anos já pode ficar motorizada. E como ele já contava que tudo ia dar certo, ele acabava convidando a gatinha da escola, chamada Mercedes, pra dar uma volta de carro. Acontece que ele toma a pau na prova e, por inventar mentiras sobre ter passado, acaba ficando de castigo ainda por cima. Só que é claro, como esse é um filme de adolescente, a confusão só aumenta. E aí o que ele faz? Mesmo de castigo, rouba o carro do avô dele, que era um Cadillac, que era uma verdadeira relíquia, tudo pra poder levar a gatinha pra passear. E como desgraça por que é bobagem, o filme vira uma bola de fogo e a relíquia vai sendo destruída aos poucos, metendo Les em uma confusão pior que a outra. Olha, eu assisti o filme esses tempos novamente e eu posso dizer que ele continua muito bom. Ele continua com aquele time de comédia dos anos 80, mas muito legal. É uma pena que o Corey Han, depois desse filme, tenha realmente afundado a carreira dele, né? Nunca mais tenha conseguido fazer nada decente e muito disso por causa das drogas. E isso acabou levando o Astor pro fundo do poço. E infelizmente, ele veio a falecer em 2010, aos 38 anos de idade. Sem nunca conseguir levantar sua carreira novamente. E A Hora do Espanto é outro baita filme que pouca gente comenta hoje em dia. O filme que era uma mistura de terror com comédia, né? Os famosos Terrir, estreou lá nos Estados Unidos em 1985. E o nome original do filme era Fright Night, algo como A Noite do Susto. Mas como naquela época, todo filme aqui no Brasil ganhava o nome de A Hora Mais Alguma Coisa, ele foi lançado desse jeito por aqui. E o filme contava a história de Charlie Brewster, um adolescente que levava uma vidinha bem mais ou menos e que era fã de filmes de vampiro. Só que a vida dele acaba mudando quando um vizinho misterioso se muda pra casa do lado. E com atitudes cada vez mais estranhas, que vão levando o Charlie a julgar que o cara é realmente um vampiro. E o filme vai virando um jogo de gato e rato e vai colocando o herói sempre de frente com o suposto vampirão. E aí a coisa realmente pega fogo quando o Charlie descobre que o dito cujo é um vampiro de verdade. E aí só resta pro Charlie chamar o ator e caçador de vampiros Peter Vincent, interpretado pelo grande Rod MacDowell. E pra piorar a coisa toda, o cara é uma baita de uma enganação e não ajuda o Charlie em quase nada. Só que quando o vampiro se aproxima da mãe do Charlie, com um ares de sedução, aí o herói parte pra cima do vampirão pra um tudo ou nada. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, esse é outro filme que ele é divertido do começo até o fim. E ainda rendeu uma continuação muito boa em 1988 e até mesmo um remake bem fraquinho em 2011 e que também teve uma continuação pior ainda. E eu vou dizer uma coisa, hein? A Hora do Espanto é um filmão até hoje. É uma pena que o filme tenha se perdido com o tempo e poucas pessoas falem dele. E a mesma coisa aconteceu, infelizmente, com a carreira do ator William Hagsdale, que interpretava o Charlie no filme. Também se perdeu no tempo. Só que a Hora do Espanto, além de ser um baita de um filme, ainda fez um outro bem pra humanidade, já que outro filmão foi inspirado nele. O filme chamado Deu a Louca nos Monstros, que estreou em 1987 lá nos Estados Unidos, com o nome Monster Squad. E o filme era uma aventura muito legal, já que ele misturava Goonies com os monstros clássicos da Hammer. E aqui eu vou dizer, é a melhor definição possível pra um filme desse. E ele contava a história do garoto Sam Cressaw, que era o líder de uma turma de garotos, fãs de filmes de terror, que formavam o Monster Squad, que dava título pro filme. E quando o Conde Drácula em pessoa, o Lobisomem, o Frankenstein, a Múmia e o Monstro do Lago Negro invadem a cidade deles atrás de um amuleto mágico, que por acaso tá escondido ali há muito tempo, e que os monstrengos querem pra poder destruir, já que ele seria uma balança entre o bem e o mal. E é aí que a garotada entra na história, já que são eles que vão ter que enfrentar os vilões. E dali pra frente a confusão só vai aumentando, com direito até o Van Helsing na parada. E eu vou dizer uma coisa, esse filme talvez dessa lista toda seja o meu preferido, e eu sempre dou um jeitinho de assistir ele de tempos em tempos. Já que nele tinha o personagem Ruddy, que era o mais velho da ganga Sked, e que pra mim era um dos personagens mais descolados dos anos 80. Já a maquiagem dos monstros é algo bonito de se ver até hoje. E eu lembro que eu era bem pequeno quando eu vi o filme pela primeira vez, e eu achava que aqueles monstros realmente eram de verdade, de tão incrível que era o visual. Só que, como a gente não consegue entender a humanidade, infelizmente esse foi outro filme que foi um fracasso nos cinemas, e só virou sucesso depois com as locadoras. E hoje em dia, muitos anos depois do lançamento, ele ganhou também um status de cult. E Star Wars, ou Guerra nas Estrelas, como a gente conhecia naquela época, também serviu de inspiração pra muito filme bom lá do início dos anos 80. E com certeza, os mercenários das galáxias eram deles. E o filme foi lançado em 1980 lá nos Estados Unidos, e só apareceu aqui no Brasil na metade dos anos 80. E se você parar pra pensar bem, o filme eram sete homens e um destino ambientado no espaço. E esse talvez seja o maior charme desse filme, que contava a história do planeta Aki, que era invadido pelo tal do ditador Sador. Que era interpretado aqui pelo canastrão gente boa John Saxon, que era a figurinha carimbada nos filmes daquele tempo. E a coisa vai ficando cada vez mais feia no filme, até que as lideranças do planeta acabam escolhendo o novato Shed pra procurar ajuda no espaço. E o carinha acaba achando o que o universo tem de melhor e de pior ao mesmo tempo. Já que ele pede ajuda pra seis mercenários espaciais, cada um de uma raça diferente, é claro, com toda aquela criatividade marota dos roteiristas e dos maquiadores da época. E aí é claro, rolam aquelas batalhas espaciais com a típica criatividade dos efeitos especiais dos anos 80, aquela desavença entre o grupo de mercenários, já que uns só querem dinheiro, os outros querem algum interesse obscuro, e alguns querem realmente ajudar. Mas é claro que no final eles acabam se juntando pra salvar o planeta, tentando ganhar algum tipo de redenção. E o filme além de ser muito legal, ainda tem atores como Robert Vogue, que vejam só, fez parte do elenco original do filme Sete Homens e um Destino, tem também o George Peppard, que pra quem não lembra do nome, ficou conhecido por fazer o Coronel Aníbal, da série Esquadrão Classe A. E aqui, ele dava um show de como ser canastrão e gente boa ao mesmo tempo, interpretando um cowboy americano do espaço. Só posso dizer uma coisa, é mais um baita filme que vale uma reprise aí na casa de vocês. E pra isso, a gente tem internet pra ajudar. E por último, mas não menos importante, Enemy, ou Inimigo Meu, como ficou conhecido aqui no Brasil. Esse filme talvez seja o mais cult dessa lista. E ele foi lançado lá nos Estados Unidos em 1985. E aqui o filme era estrelado por Dennis Quaid e Louis Garza Jr., que faziam respectivamente um humano e uma alienígena da raça draconiana. E as duas raças eram inimigas mortais no futuro e viviam em pé de guerra no espaço. Acontece que numa dessas batalhas espaciais, os dois inimigos acabam caindo em um planeta desconhecido e tem que aprender a sobreviver juntos. Se vocês pararem pra prestar atenção, o filme é quase que um náufrago no espaço com duas pessoas ao invés de uma só. Se bem que o Tom Hanks e o Wilson, né? E ao longo do filme, os dois guerreiros vão aprendendo um pouco mais um sobre o outro e até mesmo vão ficando amigos. E esse filme é outro que eu não vou falar o final, porque eu tenho certeza que vocês vão querer rever ele assim que terminar o programa. A única coisa que eu posso dizer é que os dois atores estão demais nos papéis deles e que é uma pena saber que esse é outro filme que foi um fracasso de bilheteria e que só fez sucesso e virou cult muitos anos depois. Bom, meus amigos, era isso no programa de hoje. A gente sabe que ainda tem muito filme bom dos anos 80 e dos anos 90 perdidos por aí, só esperando alguém relembrar deles. Então eu quero que você deixe um comentário aqui falando de algum filme que é inesquecível pra você e que quase ninguém mais lembra. E é claro que se você deixar um comentário e apertar o like feupudamente, eu vou saber que você quer uma parte 2 e talvez até uma parte 3. Mas, por enquanto, eu vou deixando meu abraço, prometendo que a gente se vê na semana que vem. Então, valeu!